Olá, eu sou a Neuza Batista, eu tô aqui pra mais um vídeo, isso mesmo, e hoje a gente vai falar do quê? Vamos falar sobre a vitamina C, como que ela age na sua pele, principalmente nos cuidados com as manchas. Isso mesmo, a gente tem uma preocupação com mancha na pele, a gente tem preocupação em tratar essa pele, e o que a gente pode fazer pra melhorar? Vitamina C. E como que a gente utiliza essa vitamina C? Como que ela age? Eu vou falar pra vocês agora. Gente, a vitamina C, ela tem um poder antioxidante maravilhoso, ela foi considerada a queridinha de todos, principalmente pra ações na pele. Por quê? Porque a vitamina C, ela tem uma ação aonde ela vai aonde precisa, e ela vai combater os radicais livres. Isso mesmo, quando ela combate os radicais livres, se você utilizar ali algumas funções, como por exemplo, um microagulhamento, que ele tem microesferas ali, microagulhinhas, aonde essas agulhinhas vão fazer com que permeiem melhor ainda essa vitamina C, e você faz a ação com essa vitamina C, você vai ter um resultado ainda melhor. Quando a gente utiliza a vitamina C, a gente deixa a pele mais acordada, vamos dizer assim. A gente faz com que a nossa pele, ela se restabeleça, ela se renove. E ali, a ação antioxidante vai fazer com que a sua pele tenha uma melhora significante. Quando a gente fala significante, é uma melhora expressiva, uma melhora quase que 100% na qualidade da tua pele. Por que qualidade da sua pele? Porque a gente vai ver que a pele vai ficar uma pele mais uniforme, você vai conseguir ali, ter ali uma melhora nas manchas, você vai conseguir ter um resultado. Ela trata de dentro pra fora, então você tem que ter ali uma função onde ela tem uma reparação do tecido. Então ela vai tratar, ela vai ter uma reparação tecidular. Essa reparação tecidular, ela vai fazer com que a sua pele, ela vá se corrigindo. As células, elas vão se corrigindo pra ficar melhor e assim promover ali esse efeito onde vai estar diminuindo as manchas. Ela aumenta a produção de colágeno. Então quando a nossa pele, ela começa a ficar mais flácida, mais envelhecida, ela vai acordar ali, vai falar, olha, vamos produzir colágeno. Vai dar um susto na célula, né? Vamos dizer de uma forma simples. Ela dá um susto na célula e ela aumenta essa produção de colágeno. Ela começa a produzir mais, porque após os 30 anos, a gente deixa de produzir o colágeno. A gente tem colágeno, porém ele tá lá, estacionado muitas vezes. E você precisa estimular pra que ele venha a ser produzido. Então ela vai ajudar também nessa produção. Ela ajuda na elastina. Ela diminui consideravelmente as toxinas, porque a gente tem muita toxina na nossa pele. Por creme, banho, sabonete, ar, vento, chuva, frio, calor, tudo isso vai acabar ali afetando a nossa pele. A nossa pele tá diretamente ligada a esses fatores. E isso tudo também implica a nossa pele pra que a gente tenha ali um resultado melhor. Ai, Neuza, mas eu também queria saber se eu tomar a vitamina C, se vai me ajudar. Claro que vai. Você não precisa somente utilizar um sérum de vitamina C. E o ideal, gente, que seja pelo menos 10%. Porque se você utilizar uma quantidade menor de vitamina C na pele, você não vai obter o resultado que você quer. E se você tomar também a vitamina C, porque o nosso organismo, ele não guarda a vitamina C. Ele não deixa a vitamina C guardadinha ali, né? Ele utiliza a vitamina C. Ela tá ali sendo utilizada pelo nosso organismo e pelo nosso metabolismo o tempo todo. Então é importante sim você comer alimentos, né? Vegetais que contenham vitamina C, que sejam ricos em vitamina C, quanto mais melhor. Inclusive tomar sucos de fruta que tenha bastante vitamina C, que também é a melhor opção. Então quanto mais vitamina C você tiver, não só na região, usar por fora, né? Mas você consumir, melhor resultado você vai ter. Aí você faz ali uma dupla dinâmica, né? Vamos dizer assim, uma coisa bem legal. Nosso organismo, ele não guarda, como eu já falei. A vitamina C, ela regula a síntese de colágeno 1 e colágeno 2. Então você consegue controlar o colágeno super bem, estimulando pra que ele produza mais. Então ele vai diminuir as manchas, vai diminuir o melasma, protege o DNA das células. Então você vai ter uma proteção do seu DNA, que é super importante. Os raios nocivos, ultravioleta, que tem essa ação acumulativa, principalmente das toxinas, você vai evitar também com o uso da vitamina, porque essa ação, ela danifica as estruturas da nossa célula, né? Então por isso que o sol é tão... Faz assim, tão mal pra nossa pele, porque ele acaba destruindo ali, danificando a nossa célula de alguma forma. E aí ele que faz diminuir o colágeno e elastina também, porque ele vai envelhecendo a nossa célula, vai envelhecendo a nossa pele. E aí a gente consegue também ter ali um resultado melhor obtendo ali a vitamina C. A hidratação também é importante, tá? Então a gente precisa manter essa pele sempre muito bem hidratada. Como? Bebendo água, gente. A gente precisa, é necessário. É importante você tomar água. Então sempre, sabe, vê esse ponto. Quanto de água que você tá tomando, né? Então é importante você verificar isso. E se você tiver dúvida, toma ali pelo menos dois litros de água por dia, que é importante. Que é fundamental. Uso de cremes, serums, emoções, hidratantes são excelentes. É importante também pra que não haja oxidação e pra prevenir o envelhecimento precoce. E a gente pode também, se você não tem o hábito de tomar muito suco, verdura, legume, frutas que contém vitamina C, você pode suplementar. Se você for suplementar, é necessário que suplemente pelo menos com um grama de vitamina C por dia. pra que seja suficiente pra que a sua pele e o seu organismo absorva a quantidade necessária, tá? Sugestão. Filtro solar com creme, hidratação e a concentração de 10%. A gente tem alguns como o da Payot, tem da La Roche, tem o Active C, que são cremes maravilhosos. La Roche eu amo, adoro. Acho que é um dos melhores. E a Active C é muito bom também. Né? Suco. Um suco aqui, ó. Fica a dica. Vamos lá? 200 ml de suco de laranja com uma maçã, duas folhas de couve, 200 ml de suco de framboesa ou uma cenoura, tá? Se não tiver framboesa, coloca uma cenoura no lugar. Bate no liquidificador, toma de manhã, um copo de manhã, um copo de noite, você já vai tá assim, super vitaminada, super tratada com a vitamina C que você precisa do dia todo. Então é isso. Aí você pode alternar com algumas outras frutas também que sejam ricas em vitamina C, como a cerola, né? Como outras frutas que a gente sabe que são excelentes pra nossa pele, pro nosso corpo, pro nosso organismo. Gente, vitamina C é vida. Eu sempre falo, eu sou assim, eu amo a vitamina C porque eu acho que a vitamina C, ela tá ligada a vários fatores, inclusive da nossa imunidade e tudo mais. Então a gente precisa, assim, ter sempre ela ao nosso lado, junto com a gente, que não é tão difícil assim, né? Bom, é isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, essa dica maravilhosa. Eu quero que vocês deixam aqui nos comentários se vocês estão gostando, deixa a curtida também, compartilha o vídeo com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas que vocês gostam, que vocês curtem. Não se esqueça, se inscreva no canal se você não é inscrito. e participa sempre aqui comigo, tá bom? Beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.